Lateral não tem nenhum, só o Ayrton. O René foi embora mesmo, né? O René foi embora mesmo. Felipe Luiz tá fazendo ali a Zazera. E reza que o Arão vai se trocá-lo pelo... É, mas ainda tá na lateral, Fernando. René foi. O Felipe Luiz deveria ser o lateral esquerdo. Num bloco de duas linhas de quatro. O ala, né? O ala ou o lateral? Ou o lateral. Não, ela não dá pra ele. Ele tá falando de linhas de quatro. Normalmente, como jogava. Em três, ele é o terceiro zagueiro porque os caras não confiam no Léo Pereira. Até porque, na minha opinião, o Felipe não pode ser zagueiro. Esse zagueiro ali do mano a mano, de sair pra caçar, do um contra um. Ele tem a qualidade técnica pra jogar. Mas na hora de recompor, ele vai ter dificuldade. Porque ele não é dali. Ele não joga ali. Entendeu? Não, o Herbert Reis confirmou. 2020, 3x0 o Atlético Goianiense na estreia. Isso aí. Fora as bolas lá atrás. Fora o baile. Fora as bolas lá atrás. A gente esquece, né? E 20, o Flamengo foi campeão. É, rodada 2. Quem é supersticioso? Quem é supersticioso? Não, não, não. O Flamengo chegou com derrota e foi campeão. E o Galo, estrou com derrota e foi campeão também. Então o Flamengo vai ser campeão. Porque estrou com derrota pro Ceará. Pra mim é um favorito, junto com o Galo. É. Olha só. O que eu acho é o seguinte. Além de tudo isso que o Fernando falou com maestria, o Flamengo tem uma queda de rendimento em alguns nomes. Fato. Muitos nomes, Eduard. Então o que acontece? De verdade? Os únicos não caíram pra mim. Arrascaíto e Gabigol. Porra, o Gabigol não caiu? Tem o mesmo número de gols. Não, não, mas aí é outro recorte, Eduard. O Gabigol é um dos mais cobrados, cara. Mas o definidor, ele reflete a equipe. Não dá... Não, não, não. Ele sempre perdeu. O problema é que a gente tem memória fraca. Ele sempre perdeu gols, mas fez outros. Às vezes a quantidade de oportunidade era maior. A pressão era muito maior. E ele continua fazendo gol a Bessa. Ele acha que tem tanto gol quanto o Hulk esse ano. E a participação dele, Edu, que não está sendo tão intensa? Mas é o tema do Fernando. Desencaixou tudo. Está tudo torto. E o companheiro dele de ataque, que é o Bruno, jogou muito pouco ano passado. Tem jogado muito pouco esse ano também. E não está tão bem também, não. Fez um gol de cabeça. Cara, vontade de lesão é muita dor de cabeça. Por mais que ele seja um guepardo, né? Porque ele é um guepardo. Porra, perfeita a companhia. É isso. Perfeito, perfeito. Por exemplo, quando você tem... Na Europa, por exemplo, quando você volta de lesão, o cara do nível que todo mundo está correndo no último nível, cara, demora mais ainda. Aqui, se ele se escovar o dente, ele já está quase pronto. Porque ele não guepardo. Ele corre muito mais do que os outros. Então, quer dizer, mas mesmo assim sente o movimento, cara. O movimento de passe é diferente, de chute é diferente. As chapadas que ele acertava toda hora. O Pedro está sentindo o processo que você aqui fez o carnaval fora de época para ele não sair do Flamengo. Está na moda, muito carnaval. Está ótimo. Olha só. O Pedro sentiu. O Pedro não acerta mais nada. Ele perdeu um gol de cabeça que também não pode perder. Olha só. O Pedro sentiu. O Arrasta continuou jogando muito. O Gabriel continuou fazendo gol. O Everton Ribeiro sentiu. Diego, Felipe e Luiz e o Diego... O Gerson foi embora. O Rafinha foi embora. O Gerson é aquele meio-campo do Flamengo ali. O Diego quase não entra mais. Não, mas o Diego foi embora tem muito tempo. O Diego quase não entra mais. Ó, essa aí foi uma bela defesa do Luan Poli, que assim como eu, é base do Mengão. Porque ele pegava... Pega o Mengão. É o Flamengo. É emprestado. Não, o Luan Poli, goleiro. Ah, o Luan Poli. É base do Flamengo. Ah, tá. Pegou ontem, emprestado. Se não me engano, eu já saio. Agora eu não sei a informação. Mas o outro gol que o Pedro perde, o Edu, de cabeça, o Pedro faz aquele gol ali vendado. Que ele cabeceia para fora. Daqui a pouco deve passar aí. E aí, já que nós estamos falando de lances polêmicos... Pera, deixa aí, Bete Richa. Deixa no par. Eu quero jogar pro Edu, que ele tá vingando ali. Não, não tô, não. Não tô, não. Não tô batando o par. Nisso não, nisso não. Não, cara, se a gente for discutir o VAR, já era. Acabou. Aí para. Se o quê? Falei isso já uma vez no outro lance. E agora é a favor do Flamengo. Cara, se a gente for discutir a marcação do VAR, já era. Como assim? Porque você mandou parar no VAR, não mandou parar no VAR? Não, tem uma linha ali. Então, esse é o tema. A gente vai discutir agora a linha. Aí. Parou, parou, parou. Inferno. Porra, repete isso. Aí tu me derruba. Dá um passo no bagulho aí, irmão. Aí, pô. Aí. Olha só, vamos lá. Eu não vou discutir, não, sério. Quem vem assim pensa que ele é bravo. Nem em casa eu mando, cara. Não, não. Nem em casa. Principalmente eu mando. Cara, não dá para discutir. Se foi dito isso, é isso. Eu não tenho acesso ao computador. Eu não vou duvidar da índole do cara. Dá para discutir a imagem. Aí está no computador, irmão. Não vou discutir. Marcou? Mas quem dá o pause da linha é um humano. Não, não. Então, eu prefiro por hora, por hora. Entretanto. Entretanto, todavia. O fogo está impedido? Beleza. Acabou. Tá bom. Fernando, Flamengo abaixo, Fernando. Flamengo abaixo. E outra coisa. O Léo Pereira, que não é o zagueiro, atacante do Atlético Goianiense. Acabou com a defesa do Flamengo. Deu uma... Pode dar play agora, Betinho. Já acabou, Vá. Deu uma cavada. Como é que acabou ela saindo, cara? Como é que acabou ela saindo, cara? Deu uma cavada ou errou o chute. Não, ele cavou. Ele cavou, acabou, acabou. Ele acabou que foi para sair. É... Mas o que eu achei de verdade, o jogo ficou bom no final. O início do jogo, para o Flamengo, foi muito ruim, Edu. O Flamengo muito exposto, cara. E o gol que o Flamengo toma é numa saída por dentro errada. Do Andrés Pereira de novo. Eu não sei de quem foi. Do Andrés Pereira. Não sei de quem foi. E o Flamengo tenta recompor, tenta ter uma transição rápida, defensiva, mas não consegue. Encaixadinho também. Encaixadinho também. Não. Poxa. O lateral direito, eu gosto desse jogador, o Dudu, do... Do Andrés Goianiense. Do Andrés Goianiense. É um moleque inteligente. Ele é base do Internacional, ou é jogador do Internacional. É aí. Aí, ó. Saiu errado. Três tocas só. Aqui, ó. Tá lá dentro, já. Ó. O posicionamento legal do rato, ó. Se posiciona vindo de trás. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora, você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.